Eu me rouvi com uma louca, olha que coisa absurda Se eu peço pra lhe dar carinho, ela pede tapar na bunda Essa menina ela é louca, essa menina é maluca Entre quatro para e ela fala Eu me rouvi com uma louca, olha que coisa absurda Se eu peço pra lhe dar carinho, ela pede tapar na bunda Essa menina ela é louca, essa menina é maluca Entre quatro para e ela fala Pode me chamar de surtada Pode falar que eu sou maluca A mamãe nunca falou de um Mãe de quadro eu falo me machuca Machuca, 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 machuca Essa força eu fui da chuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Essa força eu fui da chuca, machuca, machuca Isso é pisada sem limite em Genevese Chama que ela vai, chama, chama que ela vai Eu me vou vir com uma luka, olha que coisa absurda Se eu quero pra lhe dar carinho Ela pede e tapar na bunda Essa menina ela é louca, essa menina é maluca É de quadro parecido, ela fala Me machuca, eu me vou vir com uma luka Olha que coisa absurda, se eu quero pra lhe dar carinho Ela pede e tapar na bunda Essa menina ela é louca, essa menina é maluca Pode me chamar de surtada Pode falar que eu sou maluca A mamãe nunca falou, te amo Mas de quatro eu falo, me machuca Machuca, machuca, machuca Essa força é o filho da chuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Essa força é o filho da chuca Machuca, machuca, machuca Mano, meu parceiro, beijo e chael Faz uma nossa, bora lá, moral Faz, meu cruzeiro, meu amor Meu parceiro, francisco, tamo junto Bora, 100, classe, cedês Cabeça de tubarão, martelo Bora, Danilo Faz, meu tipo, história Bora, J, V, C, D